Rops, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Scheiner e neste vídeo eu vou ensinar a vocês como criar um cluster Kubernetes para estudos usando o Vagrant e o VirtualBox. Vamos nessa? Bom pessoal, antes da gente partir para a ação eu queria colocar três pontos importantes. O primeiro deles é sobre o computador que eu estou usando. Nesse do Lab eu estou usando o Macbook Pro Core i5, é Intel, com 8 GB de memória do ano de 2012. Então assim, é o suficiente para rodar esses labs. Assim que a gente tiver uma forma de criar esse tipo de laboratório em Macs com o processador M1, que é um processador A, eu vou postar um vídeo explicando tudo aqui para vocês, ok? Ponto pessoal, é sobre softwares e configurações. Para que esse do labs funcione adequadamente, eu parto do pressuposto que vocês já fizeram a instalação do Vagrant e do VirtualBox na máquina que vocês usarão para executar esse passo a passo de criação do cluster Kubernetes, ok? Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo de como instalar o Vagrant e o VirtualBox, enfim, deixe um comentário aqui que eu vou avaliar a possibilidade de realizar, de fazer esse vídeo, ok? E o terceiro ponto é que em teoria, desde que o Vagrant e o VirtualBox estejam instalados no seu computador e funcionando adequadamente, esse tutorial serve tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Então, assim, ele é válido para qualquer um desses três ambientes. Lembrando que os computadores devem ser Intel. Agora, fiquem atentos, porque logo em breve publicarei vídeos de como criar clusters Kubernetes usando outros provedores de virtualização, como o Hyper-V, rodando no Windows, o VMware e o KVM no Linux, que é o meu predileto. Isso, para não perder as novidades dos próximos vídeos, inscreva-se já no canal e ative as notificações. Vamos lá, mãos à obra! Alguns anos atrás, mais precisamente em 2019, eu fiz um post no meu blog Kuberverse sobre como realizar a criação de um cluster Kubernetes em casa. Nós vamos usar esse post como referência, ok? O endereço está aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos então acessar aqui a página do Kuberverse, no blog, no Medium. Esse é o endereço, ok? E ao acessar esse endereço, vocês vão ter acesso a uma série de posts, que são posts onde eu ensino como criar o cluster, como configurar algumas questões relacionadas com Kubernetes. Se você não fala português, mas quer fazer o laboratório seguindo o tutorial online, aqui eu tenho alguns tutoriais em inglês, ok? O tutorial que nós vamos usar para poder, para usar como referência no nosso, nesse nosso laboratório é o tutorial de como construir um cluster Kubernetes completo na sua casa de forma automática, fácil e super simples. Então, aqui nós temos um passo a passo, aconselho vocês a lerem com atenção esse post. Então, aqui tem várias informações sobre o ambiente que a gente vai criar, né? Nós vamos criar um cluster com um master node e dois workers nodes, ok? Aqui a gente tem informações sobre o endereçamento, enfim. Mas vamos lá direto para a ação. Esse passo a passo, ele é composto por poucos passos, na verdade. Na verdade, se eu não me engano, são quatro passos para você subir o cluster. É bem simples, tá? Então, o primeiro step, no caso eu estou no Mac, né? Então, é criar um diretório. Então, vamos lá. Vou copiar e colar aqui. Copiar, colar no meu terminal. Vou fazer exatamente como está aqui no meu post. Vou agora acessar o diretório. Vou copiar essa linha. Deixa eu só dar um pwt aqui para ver se eu estou no diretório. Estou dentro do diretório para ver cluster. Fiz o download do arquivo. O vagrant file está ali, certo? Vamos só dar uma olhada no que tem dentro desse arquivo. Então, aqui eu tenho um descritivo. E ele vai subir aqui. Vamos só editar, porque a gente falou que vai criar um cluster com dois nós. Dois workers e um master. E agora, qual que é o próximo comando? Vigant app. Ok. E a gente agora vai aguardar a criação do cluster. Então, o VirtualBox vai provisionar o cluster. Esse processo demora um pouquinho. Então, aqui provavelmente vai levar alguns minutos. Aqui ele está subindo o control plane. E aqui ele mostra que o cluster foi provisionado. Aqui ele começou o provisionamento da máquina worker 0. São dois. Então, ele vai fazer esse processo duas vezes. Ele vai repetir a criação do worker. E ele vai fazer o join automaticamente no cluster Kubernetes que a gente criou. Ele vai fazer o join no master de forma automática. Neste ponto aqui, ele iniciou a criação do worker 1. Ao que tudo indica, o nosso cluster parece ter sido provisionado da forma correta. Conforme o esperado. Vamos ver qual que é o próximo passo aqui. De acordo com o tutorial, vamos digitar aqui vagrant status. Podemos perceber que as três máquinas, elas estão rodando. Então, nós temos o master, o worker 0 e o worker 1. Aqui em cima a gente tem algumas informações. E o script que eu criei aqui, ele nos passa. Agora nós vamos... Vamos lá o que a gente precisa fazer. A gente vai entrar dentro do master 0 e checar se o Kubernetes está funcionando efetivamente. Para a gente poder acessar a console de qualquer uma dessas máquinas, dentro do ambiente criado aqui pelo vagrant, a gente precisa digitar o vagrant SSH e o nome de uma das máquinas. Assim, nós vamos acessar a máquina master, que é o nosso control plane, nosso master node aqui do cluster Kubernetes. Já dentro da máquina, eu vou digitar o comando, conforme o nosso tutorial, o nosso tutorial, kubectl, get nodes, menos o, wide. E, voilá! Estamos com o nosso cluster configurado aqui. Olha só, gente, que bacana! Neste tutorial, nós temos um cluster configurado com a versão 1.22.3 do Kubernetes, nas três máquinas, certo? E aqui a gente já está usando o container DIN, que é a nova engine de container usada pelo Kubernetes. E é isso, vamos agora ver o que mais diz aqui no nosso tutorial, acabou. É só isso. Cluster Kubernetes criado, agora você pode estudar, olhar na internet material e começar a usar o seu cluster Kubernetes para poder estudar para a sua prova de certificação CKA ou CKB, ok? Vamos sair do cluster agora. Eu vou rodar um último comando, que é para destruir o cluster. Bom, você destrói, na verdade, o cluster se você quiser. Eu vou destruir só para não ficar usando o recurso aqui do meu computador. Mas, da mesma forma que você destrói, você constrói outro igual. Então, é tão simples quanto. Então, vamos rodar aqui o Vagrant destroy-F para forçar. E ele vai simplesmente matar esse cluster que a gente acabou de construir. É isso, pessoal. Cluster construído. Bons estudos. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se. Ative também as notificações para ficar por dentro de quando publicarmos novos conteúdos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Links na descrição. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.